E aí manos, para vocês que buscam melhorar sempre no LoL, a PlayerLink está aí com seus cursos online para você melhorar sua noção de jogo, aprender algum campeão novo ou até mesmo melhorar com os campeonatos e criar uma noção de competitivo. O link vai estar aqui embaixo, deem uma passada lá. E aí manos, para o Como Jogar dessa semana eu trago o Xogar, eu já havia feito um vídeo sobre ele aqui no canal da NTZ, mas como teve rework dele, mudou bastante da Ultimate, eu quis trazer essas mudanças para vocês. Com a Placa Gargolítica ele pode chegar a ter 16 mil de vida durante uma teamfight e dá até 2.200, 2.300 de true damage. Então ele está realmente um campeão muito forte e eu vou mostrar tudo para vocês sobre ele nesse vídeo. Os talentos que você usa para ele é 12, 0, 18. Eu prefiro usar o Apelo dos Mortos-Vivos, que você recupera vida no hit, no meio da luta, recupera 3% do seu HP, então 3% de 7 mil de HP base você acaba recuperando bastante vida. Mas muita gente usa Colosso ou U de Move Speed para ele, que é quando você usa Ultimate você vai ganhar Move Speed. Nas runas para ele você vai usar Attack Speed, para usar ele na Jungle e você conseguir farmar melhor, Attack Speed é bom. Se você usar no top, você pode usar uma runa um pouco mais Tunker com AP. Então eu gosto de usar Attack Speed nas vermelhas, AP nas Quintensenses, Armor nas amarelas ou HP por level para você ter ainda mais vida no level 18. E nas azuis você vai usar MR ou CDR de acordo com a build que você vai fazer ou de acordo com o dano mágico do time inimigo. O show nunca foi muito viável porque ele não dava muito dano, ao menos que você buildasse muito AP para ele. E se você buildasse muito AP, isso fazia com que ele ficasse muito papel e não conseguisse tankar nada e seria muito difícil entrar numa luta. As skills deles não são tão fáceis de se encaixar. É mais fácil quando você está no meio da teamfight do que tentar soltar na range máxima, porque o W dele tem uma range bem curta, etc. Mas agora com essa mudança do Ultimate dele, ele dá dano no Ultimate conforme o HP máximo dele. Isso torna ele um pouco quebrado, vocês vão ver nesse vídeo o porquê. Porque você pode buildar só HP, você não builda nem status direito, você não builda Armor nem MF, você builda só HP para que a sua ult dê muito dano e você consiga fazer a Frontline por causa da sua quantidade de vida. Então o sustain dele na jungle é muito bom, você usa a runa de ataque speed, começa com Q para ele, para limpar os campos mais fáceis, porque ele dá mais dano. Até demora um pouquinho para fazer o campo, mas vai estar aqui porque só tinha uma habilidade, estava em cooldown, era melhor usar. Depois disso você vai upar o E, que dá bastante dano na jungle, ele dá tipo 150 nos espinhos quase, com hit mais espinhos, por hit, daí dá uns 450 de dano no monstro. E você pode, você vai upar o E, que quando você começar a fechar item, o cooldown do seu E fica muito baixo, fica tipo 2, 3 segundos de cooldown, isso vai ser a sua habilidade que mais vai causar dano em campeões tirando o seu ultimate. E o Q e o W você vai usar pela utilidade, você vai usar pelo silence e você vai usar pelo knock-up do Q. O show não tem um early game na jungle muito forte, porque é difícil encaixar o CC dele, então também é difícil gankar. Eu estava contra um EZ na jungle, então eu tenho o mesmo problema, ele não é muito forte na jungle no early game, ele não vai conseguir fazer os campos tão rápido. Então eu vou gankar level 2 por causa disso, porque eu sabia que o EZ não ia estar por aqui provavelmente. Mas se você está contra um Lissin ou uma Elise ou um campeão que tem um early game mais forte, você não ganka no early level, você só farma. Só gankei porque os minions morrendo aqui eu ia pegar o level 3, por isso que eu parei de fazer o aronguejo. Enrola um pouquinho, espero, quando morrer um desses minions aqui, eu pego o level 3. Pego o level 3, daí só analisa. Smite para o show seria o verde, a cor do smite, porque é bom para você, sempre é bom o verde para você guardar de algo inimigo, controlar a visão. Em solo kill eu gosto de fazer o azul, porque o azul te dá um pouco mais de slow, um pouco mais de CC, e ele torna um pouco mais fácil acertar suas habilidades e dar o chaser, porque o show não tem muita mobilidade. Então a partir do momento que você faz o azul, você pode ficar spamando skill na jungle, principalmente seu E para fazer outros campos mais rápidos. E antes do 6 é meio difícil você forçar gank, não seria muito bom ficar indo para gank. Então aqui, como vocês podem ver, isso foi um EZ de jungle que me encontrou na jungle e ele ganha troca, porque eu não tenho troca antes do level 6. Então imagina se fosse um campeão como Lee Sin, Elise, Kha'Zix. Aqui eu saio vivo só porque eu dei predict onde ele ia dar o E, daí eu consigo sair vivo. Mas senão eu teria morrido por besteira, por ter dado um gank e o EZ está parado ali me esperando. Quando você pega o level 6, tem 6 stacks que você pode fazer em minions e monstros não épicos, tipo que não seja dragão e barão. Então sempre vai usando os stacks quando não for ter luta para acumular 6 stacks e depois você vai tentar ultar campeões para acumular neles. Quanto mais você tem stacks, mais dano saúde vai dar. Então no level 6 você já consegue gankar esse gank aqui que eu vou dar. Eu ganhei sem ultimate, tipo, se você vai gankar é melhor que você guarde a ultimate, só que eu só vi que tinha oportunidade de gank depois que eu já tinha usado a ult, porque o EZ estava lá no top. Então eu vim para o bot direto, tenta dar primeiro slow antes de dar o knock-up caso você esteja inseguro, mas o dano que eu uso já dá já é bem grande, a quantidade de dano que eu consegui causar na Karma. Eu devia ter virado mais cedo na Kalista para ajudar eles, achei que eles iam conseguir matar a Kalista no V1. Mas toma sempre cuidado ao gankar uma lane com muita mobilidade, tipo, mirar a skill na Kalista é um pouco difícil, porque ela tem bastante, bastante mobilidade. A build padrão para o show é você fazer o Titterdent na jungle, depois você vai fazer glória íntegra, daí o pessoal está fazendo a warmog, eu gosto de fazer a warmog para ele, porque se você não tem defesa, é bom você ter a warmog, porque você perde muita vida, você sai um pouco da teamfight e do nada você está full HP já. Então eu gosto de fazer glória íntegra, warmog, daí depois você faz a placa gargolítica, porque eu já vou explicar o motivo, nas próximas fights eu vou explicar para vocês, mas é por causa da ult dele. E de último item eu fiz uma Trinity Force, porque olha o dano que eu estou dando no espinho com o meu ataque speed, sabe? Então eu fiz a placa gargolítica só por questão de... Pô, vamos ver quanto vai funcionar. A placa gargolítica não, fiz a Trinity Force só para ver essa questão de... Será que eu vou dar bastante dano no hit? Será que vai ficar bom? Então ali eu estaquei na Cassiopeia, como eu estaquei na Cassiopeia, o meu 1v1 é bem forte, né? Porque por causa do True Damage, se eu conseguir tirar metade do HP do cara é bem certo, eu vou matar ele na ultimate, basicamente. Então eu começo a tacar minha ult nos campeões, que daí eu vou ganhar esses estaques extras, né? E continuo aumentando meu HP, cada destaque aumenta a minha vida. A moral é que toda vez que você estiver indo para a base, você usa o stack do Sho, você usa o ult do Sho, porque daí fica regenerando com o DAW enquanto você está voltando. Esse era um jogo que estava bem caminhado para os caras, em 15 minutos eles estão matando na nossa torre de tiro 3. E mesmo assim a gente vai conseguir segurar um tempo, porque eu vou ficar muito forte, tipo, vou estar no ponto que eu estava assolando 3 caras juntos. E é isso que eu quero mostrar nesse vídeo para vocês, o poder que o Sho está, o dano que ele consegue causar e qual que é a estratégia que eu te matei. Então, agora eu já mostrei o early game para vocês, já mostrei como se comportar nos ganks do early game com ele, já expliquei a build que eu vou fazer, agora é a integra para te dar um pouco mais de mobilidade e te ajudar nos ganks. Agora eu vou mostrar um pouco mais para este game, quando eu estiver com itens fechados, e como que isso vai fazer diferença nas teamfights e como que eu vou me comportar nas lutas. Então, passando para uma luta dos 27 minutos aqui para vocês verem. Aqui a diferença é que eu já tenho Glória Integra e a placa Gargolite, que eu estou buildando a Wormog agora. Já estou com 4k e 300 de vida. Nesse ponto do jogo, vocês vão ver como que eu já consigo fazer uma frontline e a utilidade do Sho. Então, aqui eu não vou precisar nem ultar, eu estava sem ult até, porque eu tinha ultado um campo da jungle. Mas, eu não precisei ultar para matar com essa pele, eu acertei o knock up nela, eu dou o silence. Esse tempo que ela fica no silence, ela morre antes de voltar qualquer, antes que ela possa fazer qualquer coisa. Depois disso, a gente só finaliza a luta, vai seguindo os caras. Ativei a placa Gargolite, que eu vou para 10k de vida. Nesse ponto do jogo, porque tinha só duas pessoas do meu lado. Imagina quando eu tiver mais, que é no late game. Já explicando a placa Gargolite para vocês, quando você ativa no meio de 3 adversários, é quando pega mais stacks. Então, aumenta 40% da vida o tamanho do campeão, mas reduz dando causada de 60%. Se 3 mais campeões estiverem por perto, concede armadura e resistência mágica. A passiva do item, é que se tiver 3 campeões ao meu redor, 3 ou mais, eu ganho 40 de armor e 40 de MR. Daí, se eu ativar ela enquanto eu estou com essa passiva, ao invés de ganhar 40% de vida e tamanho, eu ganho 100% de vida. Então, tipo, meu HP dobra. E como a ult do show é baseada na quantidade de HP que você está, ó. Tipo, minha ult nesse ponto do jogo estava dando 700 de dano, 700 de true damage em campeões. Quando eu ativo, eu vou dobrar meu HP, vai dobrar aquele dano ali, basicamente. Ao invés de 170, vai ser mais 540, então vai chegar 1000 de true damage. Então, num ponto desse jogo, eu vou estar dando 2k de true damage na minha ultimate. Ó, tipo, a Bivin não conseguiu fazer... O que ela conseguiu fazer na luta? Nada. Ela chegou, levou knock up, levou silence. Ela estava muito forte, ela podia matar todo o meu time aí. E daí a ultimate para finalizar. O show também é muito bom para fazer objetivos, porque você tem o consumir mais o smite. Consumir não, o ultimate dele mais o smite, né. Isso faz com que você possa finalizar o objetivo muito fácil. Então, cuidado com calças arriscadas. Essa foi uma calma arriscada, como vocês podem ver, meu time meio que todo mundo morreu. E também uma outra estratégia para show é você esperar a galera entrar no mato. Fica muito mais fácil de acertar a skill, ó. E o seu burst, tipo, é absurdo. Não tem como sair de perto de mim. Com o armog, eu estava com 5 mil de vida já. Eu poderia fazer um item que desse mais HP, mas eu realmente quis testar a trinch para ver como fica. Se eu ia gostar. Ó, Glória é íntegra, dá o slow. Daí depois disso, eu só vou seguindo o cara, dando auto-ataque com o E, que dá bastante dano. Nossa, estava muito grande já, né. Lutar em lugar fechado é muito bom para show, porque fica mais fácil de acertar todas as suas habilidades. E o Q, o W e o E dele dão dano em área, né. Então, isso causa bastante dano. Então, numa luta em lugar fechado, eu vou guardar meu ultimate. Meu time começou a lutar sem mim, né. Eu já tinha morrido dois quando eu cheguei. Vou guardar meu ultimate para tentar salvar a Ashe. Usar meu ultimate para ela conseguir... Para matar a Riven, ela conseguir ficar viva mais um tempo, ó. E ela poder bater nessa fight. Lugar fechado. Acerto todas as minhas kills em área. A quantidade de dano que eu dou é absurda. Meus espinhos, mas no W. Eu quase não perco o HP. Eu perco bastante vida, mas eu tenho muito HP. Então, quando eu recuar, meu sustain vai ser bem alto também. Ó, saí da luta metade do HP. Como eu ativo a passiva da Warmog, fico full life. Sempre consegui fazer o dragão ultra no drag, né. Para estacar. Aqui eu já estava com 15 stacks, então eu já estava ganhando bastante HP por causa do ultimate. Aqui é a jogada que eu expliquei para vocês com a placa gargolítica. Essa é a primeira vez que eu fiz nessa partida, porque foi quando eu entendi como é que funcionava. Eu vou usar... Ó, usei a placa gargolítica no meio de todo mundo. 16k de HP. Quando eu estou com 16k de HP, o dano da minha ult aumenta para 650 mais 1456, que é a possibilidade de vida. Mais 6 do AP que eu tinha, né. Então ia dar 2100 de true damage. O EZ tem 2000 de HP. Então ele full life, eu apertei R nele e ele morreu. Então, tipo, isso é o que chota muito pro open. E aqui eu estava com a Trinity. A Trinity me dava um pouco de HP, me dava CDR, me dava attack speed. O meu E tinha um cooldown muito baixo. O meu E era 2.4 segundos de cooldown. Então, vocês vão ver essa luta, tipo, dá 3v1. E toda vez que eu acerto no Key Up Names, eu consigo viar, porque eu dou muito dano e eu recupero muita vida também. Outro exemplo da placa gargolítica aqui. Eu estou com 8k de vida nesse ponto do jogo. Vai vir 3 inimigos por cima de mim. Ativo a placa gargolítica. Vou produzir 6.000 de vida. 8k. Eu viro para entrar no meio dos 3. Ativo o item 17.760 de HP. Minha ult vai dar 650 mais 1582. Eu aperto R na Riven. Morreu. Então, esse é o novo show. Espero que vocês tenham entendido que ele ficou broken. Nois. Então, esse foi o como jogar dessa semana, guys. Espero que vocês tenham gostado. Eu continuei aí acompanhando. Abusem de jogar enquanto a Riot não nerfa, porque possivelmente ele vai ser nerfado. E também acessem a loja da NTZ. O link vai estar aqui embaixo. Você pode ver essas e outras roupas aí na loja. Valeu! O link vai estar aqui embaixo.